Bom, eu acho que a eleição foi uma eleição que careceu de um maior debate. A eleição feita num clima de muita indiferença, que é uma pena, isso revela a descrença do eleitor. Em caso específico de Priscila, ela preparou-se, está preparada, uma proposta de governo consistente, realista, tanto é que no debate em que ela teve a oportunidade de ser vista pelo povo de Pernambuco, ela teve um desempenho que foi considerado o melhor desempenho de uma forma absolutamente predominante, consensual.